E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Julieta Games e graças a vocês aqui com o unboxing, beleza? Como vocês podem ver aqui ó, caixa lacrada, tá tudo bem? E aí pessoal, eu vou tirando essa, eu vou tirar essa adesiva aqui, porque ele tá com o meu endereço aqui, tá? E tá com meus dados pessoais, então, vamos lá! Faz um tempo que eu não faço unboxing, então, desculpa desde já se eu errei alguma coisa, tá? Então, partimos, vamos abrir a caixa, beleza? E galera, esse mouse aqui, eu nunca tive experiência com a marca dele, beleza? É a primeira vez agora, então é por isso que, e assim que eu acabar esse unboxing aqui, eu vou já preparar a live pra testar ele, beleza? E hoje eu vou jogar, eu vou jogar, hoje é tarde né, eu vou jogar Battlefield V, então eu vou testar ele no Battlefield V, tudo bem? Daí já vou, dando as minhas primeiras impressões do mouse, olha, vem na caixinha, mó da hora véi, olha! Ó! Uma embalagem da hora! Deve pessoa que quer aqueles mouse caro pra caramba, né? Bom, vamos ver aqui se dá pra eu poder tirar a pita sem estragar Daí eu vou dar, igual eu falo, vamos continuar a conversa E galera, eu vou dar meu feedback, beleza? Depois de um tempo usando Daí eu vou falar com vocês em live Tudo bem? Mas vocês vão estar por dentro de tudo Vou tentar postar essa live, esse vídeo ainda hoje Acabar de... opa, peraí Deixa eu... Esse aqui vem um plástico bole Ele é da marca... Ele é modelo... Ai caramba, eu nem vi... Ué? Onde tá o nome do modelo? Ah, um... Tá marcado aqui na caixa aqui Um Redragon Griffin, beleza? É o nome dele Desse... Desse mouse aqui Eu não lembro quantos DP que ele tem Mas é bem legal Peraí que ele... Ele tá bem duro aqui, véi Vem na caixa bacana até, véi Ó Caixa de acrílico Um plástico bem duro, né? Pra aquele E aqui está, ó Vem na proteção O mouse, vou ser bem sincero, galera Ele é grande, hein? Ó, minha mão é... Minha mão é... Minha mão é grande Ó, ele é bem... Nossa, que pegada gostosa, véi É, eu vou ter que me acostumar Pelo formato de pegada dele Porque meu mouse aqui, ó Ele é... Olha a diferença Do meu mouse atual Né? O meu mouse bugadão E o mouse novo aqui, ó Olha a diferença do tamanho Esse aqui, ó Ficava, pegava... Tipo, pegada aranha Esse aqui não Esse aqui É pegada palm Entendeu? Nossa, ele é macio, véi Agora vamos ver aqui o tamanho do cabo Vou dar primeiro uma olhada aqui no mouse, né? Aqui tem um botão aqui de DPI Ele vai... Ele... Galera, ele até... Ele é 7200 DPI, beleza? Esse mouse aqui Dentro da caixa Já vou mostrar o mouse mais perto Dentro da caixa vem um adesivo Beleza? Da Redragon E vem um manualzinho E pelo que eu vi na internet, galera Esse mouse aqui Ele tem um aplicativo Lá no site da Redragon Que eu vou Baixar agora Pra vocês Só que eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês Agora o site da Redragon Mas... Acho que nem precisa É... Pra quem tem esse mouse aqui É só entrar no site da Redragon E baixar o drive O drive Do desse mouse aqui Beleza? Olha como é que é o detalhe dele aqui Ó Ele vem... Ó Ele é assim, ó Beleza? Ele é ergonômico Tem... Tem a... A... Umas hastes aqui Pra... Umas... Umas ondulações aqui Pra poder encostar o dedo, né? Pra poder ter uma... E aqui também Pra poder pôr o dedão Aqui tem dois botões Beleza? Dois botões É... Acho que esse... Um botão é poder... Um... Ixi... Minha... Minha câmera travou Tá Aí, voltou É... Um desses botões aqui Eu acho que é DPI E outro é pra poder mudar o... O... O RGB Mas... Eu só acho, tá, galera? Não tenho certeza Mas... Agora vamos ver Vamos ver O cabo Ó Ele é... Ele é cheio... É interiço de nylon, beleza? Beleza? Trançado Vou ver um... Um negócio aqui Vamos ver aqui O tamanho do... O do cabo aqui Pra vocês verem Beleza? Eu acabei De... Medir aqui Galera O tamanho do cabo É questão de... É uma... Não vai dar pra mostrar aqui na... Na câmera Mas... Ele é... É aproximadamente Dois metros, viu? Dois metros Se for... Se não for... Se não for um metro e meio É dois... É... É próximo de dois metros Viu? O cabo Isso é excelente Pra quem usa o computador Um pouco mais distante Da... 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 É excelente E olha o tamanho, galera Novamente o tamanho do mouse Ó Esse aqui é o atual Que eu uso Que tá com duplo... Duplo clique Mas é um excelente mouse E eu comprei... Já... Eu comprei esse mouse aqui, galera O da... O da... O da... Corsair Harpoon Acho que é o nome... É... O nome dele É... Eu usei... Eu uso ele desde 2018 Esse mouse aqui Beleza? Então... Já tem um tempinho aí Que eu tô usando ele Então esse Redragon aqui Que eu tô... É... Vou ter uma experiência nova Com ele, beleza? Eu nunca comprei Igual eu falei pra vocês Eu nunca usei O mouse da Redragon, beleza? Eu tô usando agora O cabo aqui, ó Quer dizer, a... É gold plates Beleza? Ele é banhado a ouro O conector, beleza? Então conforme o tempo aí Eu vou falar pra vocês Se compensa ou não Ou se... Se ele é bom ou não Muitas pessoas falam que ele é Beleza? Que eu vi nas reviews No YouTube Mas... Então muito, galera Vou finalizando o vídeo por aqui Beleza? É só o unboxing mesmo Não é muito review não Porque eu não conheço a marca Então, quer dizer Eu comecei a conhecer a marca agora Então... Espero que vocês tenham gostado Dessa... Dessa unboxing Beleza? Isso aí Lembrando Lives Pessoal Interrompendo a unboxing aqui Do... Do mouse É pra poder falar pra vocês Que lives A partir de hoje A partir do dia 9 Do 5 de 2022 É... Live somente No... Na Trovo E na... Na Twitch, beleza? Eu vou ter que fazer a live na Twitch Então... Aí eu vou fazer conteúdo de gravação É... No YouTube, beleza? Então as lives parou de... Eu parei de fazer a live na... No YouTube A partir de hoje Então, pessoal Fica com Deus Até a próxima E... Falou! Fui! 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 Obrigado.